Raciocina aqui comigo, você passa anos projetando a sua casa e aí resolve colocar aqueles móveis perfeitos, bem projetados da Todeskine aí na sua residência. Mas não adianta a gente ter um móvel perfeito se você não tem uma coisa chamada organização. Este mês o especial Todeskine são quase organizer e eu recebo hoje aqui na Todeskine a Graciana Cambraia que vai explicar para a gente o real motivo e a importância de ter organização para manter a nossa casa sempre bonita. Olá, o principal motivo de você deixar a sua casa bonita é organizar. Você pode separar as roupas por categorias, nós temos aqui as camisas, você pode colocar em categoria de calças, mas o principal motivo hoje é você ajudar a sua criança a saber brincar e a guardar os seus brinquedinhos. separe os brinquedos por categoria da forma que ela brinca. Se ela brinca de casinha, tem os ursinhos de pelúcias e boneca, isso vai facilitar o dia a dia. E olha só, para quem quiser saber detalhes de como levar o seu trabalho para dentro de casa, tem algum Instagram? Tenho, tenho o meu Instagram Graciana Cambraia e vou deixar o meu WhatsApp também. Ô gente, então só não é organizado quem não quer. Todeskine e você com altas dicas e este mês com as organizers. Tchau, tchau. 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 Obrigado.